Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Northern Tower Defense aqui no canal do Wacky, mais por ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é insano, ele é um Tower Defense, mas ele é um Tower Defense baseado aqui em World War, enfim, vou mostrar aqui pra vocês como é que se joga isso aqui, e eu achei muito da hora. Pra quem curtir, eu vou deixar o link aqui na descrição, o primeiro link aqui na descrição, você já consegue acessar o jogo aí, tá bom? Eu não sei se você vai curtir, vem comigo, olha só. Bom, galera, vamos lá. Então, Northern Tower Defense tá aqui, tá? Tem algumas linguagens aqui, eu tô jogando em inglês aqui nesse caso, as opções aqui normal e tal. Joguinho feito em Unity, joguinho feito por um estúdio indie, os desenvolvedores são indie, vou deixar todo o link aqui na descrição, tá? E pra me ajudar, se você puder clicar lá e pelo menos adicionar na sua wishlist, já vai me ajudar bastante, que os desenvolvedores vão entender que você conseguiu ver esse jogo através do meu canal, tá bom? Então, dá essa força aí pro Waka também, tá bom? Galera, é o seguinte, vamos lá. Deixa... deixa... vamos começar uma nova jogatina, vamos começar uma nova jogatina, que eu vou explicar aqui pra vocês como é que funciona, olha só. Nós temos aqui alguns cenários, tá? Open Battlefield, né? São Battlefields de cenários abertos aqui. Eu vou escolher o Defend the Base aqui, que é o mais básico pra eu conseguir explicar pra vocês. E aqui nós vamos pegar as unidades. Primeira coisa, a gente tem esse HP aqui, que são Honor Points, tá? São Honor Points, não... e não... vida, vamos dizer assim. E tem vários tipos de unidades aqui, né? O que que acontece? Pra você desbloquear a unidade, você paga Honor Points, tá vendo? Você consegue pagar Honor Points pra desbloquear determinadas unidades. Deixa eu... eu não tenho pra bazuca ainda, né? A bazuca é bem forte. Vamos... daqui a pouco a gente vai desbloquear a bazuca, tá? Por enquanto o restante aí tá ok. Vamos dar uma segurada aqui. Vamos jogar uma partida, tentar ganhar Honor Points suficiente pra desbloquear a bazuca e depois a gente vai com a bazuca, tá bom? Então eu vou dar Start Battlefield aqui. Vocês vão ver como é que o jogo funciona. Beleza. Deixa eu apertar Space Bar aqui. Tá vendo essas setinhas? É de onde os inimigos podem sair, certo? E essa região aqui é onde eu tenho que defender. Eu não posso deixar que eles invadam o meu... o meu quartel aqui, certo? A gente já começou com um antiaéreo nesse canto e eu posso colocar unidades. Por enquanto eu só tenho o Rifleman e os Bofors aqui que são antiaéreos, tá certo? Legal. O que que acontece, galera? A gente pode posicionar esses caras, tá vendo? Então vamos posicionar esses caras aqui. Tá? Vou posicionar esses caras aqui. Ah, é o melhor posicionamento que existe? Não, galera. Não necessariamente, tá? É só um posicionamento que a gente tá fazendo. Beleza. Posicionamos, deixa eu despausar que vocês vão entender o que que vai acontecer agora. Tá bom? Ah, eu também chamei, né? Um pouco de unidades ali. Legal. Ahn. Vou colocar essas minas aqui. Não quero defender esse lado. Esse lado aqui também não é legal de defender, mas não dá pra colocar mina em tudo. Vou colocar mais uns Riflemans aqui. Perfeito. E agora, galera, olha só. A cada wave, basicamente, né? A gente tá na terceira wave aqui. As unidades, elas vão evoluir e tudo mais. E você ganha upgrades, né? Então qual upgrade que eu posso pegar aqui? Eu posso colocar os meus Riflemans mais fortes. Eu posso pegar o médico. Ou eu posso pegar um monte de outras coisas, tá vendo? Nesse caso aqui, eu vou habilitar o médico, tá? Eu acho o médico bem forte no jogo. Então pegamos o médico aqui. Deixa eu continuar colocando esses caras aqui. Eu chamei mais um reforço ali dos parachutters. De novo, né? Agora eu tenho upgrades. Vamos fazer upgrades nos Snipers, nos Riflemans, que eu tô usando bastante. Vamos colocar esse cara desse lado aqui. Eu adoraria colocar um médico. O médico custa R$478,00 de dinheiro, tá vendo? R$130,00. Esperar aqui ter uma grana. Vamos botar o médico. Deixa o médico aqui pra bancar esses caras aqui. De novo, né? Mais um upgrade. Eu posso ganhar dinheiro, simplesmente. Eu posso fazer um monte de outras coisas aqui. Tem que prestar muita atenção nesses upgrades, galera. Nesse caso aqui, eu vou fazer upgrade no médico, até porque eu pretendo colocar mais de um aqui. Beleza. Colocados com sucesso. Deixa eu chamar mais uns Hifemans aqui, desse lado. Eu vou continuar. Esse cara vai virar aqui. Onde que esse cara vai virar? Aqui mesmo, ok? Vou colocar as minas aqui neles. Perfeito. A gente quase conseguiu destruir eles. Nesse caso aqui, eu preciso de extra ward. Seria interessante. Vou pegando aqui. Vamos descendo mais proteção. Por enquanto, eu não estou precisando utilizar nenhuma dessas outras coisas, né? Deixa eu colocar um... Ah, coloquei ele no lugar errado. Mas tudo bem. Podia ter utilizado. Vamos colocar mais um médico. Mais uns carinhas. Mais Hifemans. Hifemans, pra ser efetivo, você tem que ter vários, tá? Eu estou sentindo um pouquinho de falta aqui no strike de artilharia, tá? Deixa eu evoluir ela aqui. Porque realmente estou sentindo falta. Vou colocar uma aqui. Coloco uma aqui. Desse lado aqui, eu preciso de artilharia também, tá? Ok, deixa eu colocar esses caras aqui, por exemplo, que eles conseguem destruir os carrinhos. Os carrinhos são os mais complicados. Está vindo dois carrinhos ali, galera. E eu chamei a ajuda do meu tanque aqui, tá? Senão, eu não acho que a gente ia conseguir. Coin Rush, Artillery Strike. Vamos pegar Artillery Strike. Quatro. Topo. Vou pegar esse cara aqui. Mais uma artilharia. Pronto, agora está vindo muita coisa, né? Vamos utilizar o Artillery Strike pra term... Uh, eu joguei no cara errado, né? Tudo bem, vamos pegar um Coin Rush agora, porque a coisa está feia. Galera, repara que a coisa vai ficando bem insana, tá vendo? Bem, bem, bem insana, né? Daqui a pouco eu ver uns bazookas. Eles começam... É, isso aqui, ó. Isso aí me arrebenta, tá vendo? Isso aí me arrebenta, galera. Isso aí me arrebenta, tá? Ah, eu ainda não consegui exatamente sair disso. De uma maneira efetiva. Então, tudo bem. Infelizmente, eu não tenho coisa pra chamar os caras de novo. Ah, deixa eu coisar isso aqui. Vou colocar mais Hyphens. Eu vou bem mais, preciso bem mais do que isso. Deus do céu. Vamos, esse cara. Coisa está insana. Coin Rush. Bota esse cara aqui. Chama... Consigo chamar você? Não, é 1.200 que custa. Vou chamar você. Chamei. Bota mais caras. O que está... Vamos botar isso aqui. Esses caras terem que rodear. Vou botar isso aqui também. Fire Rush de novo. Realmente, a gente está precisando de mais unidades aqui, né? Esses bombardeios são muito fortes. Meu Deus. Estou tentando chamar a galera aqui, mas está difícil. Não consigo chamar mais Airborne. Vou colocar mais unidades, por favor. A coisa está feia, galera. A coisa está feia. Não sei se a gente vai conseguir, não. Meu Deus. Vamos lá. Chama de novo. Ah! A gente vai morrer. Não! Estão limpando minhas unidades. Tiraram todos os meus médicos. É, já era. Aqui realmente é GG, galera. Aqui não tem o que fazer. A gente já perdeu praticamente todas as unidades. Ok. Ok. Então perdemos, mas repara. Dessa vez a gente fez 480 Honor Points, né? A gente matou 275 inimigos. Conseguimos passar por 14 Waves, tá bom? Nesse início aqui, galera, não é esperado que você passe por todas as Waves mesmo. Porque a gente não tem unidades fortes ou suficientes para fazer isso. A gente tem 1523 pontos aqui. Vamos comprar o Bazuca. Vamos habilitar o Bazuca aqui. Habilitamos. Vamos começar a batalha. Vamos ver o que o Bazuca faz agora, né? Depois a gente vai em um mapinha diferente também. Então agora nós temos o Bazuca para jogar. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou jogar só com artilharia aqui. Eu quero ver como é que isso aqui funciona. Não acho que vai funcionar bem, mas vamos testar, tá? Vai ser interessante testar isso. Ah, eles dão um dano decente. Eu adoraria ver a barra de HP das unidades, tá? Infelizmente isso a gente não consegue ver. Libera o Bazuca, hein? Vamos botar umas unidades de defesa desse lado. O Bazuca custa 500 para colocar ele. É, eles realmente têm dificuldade em distribuir isso aqui, né? A gente pode evoluir os Bofors, né? Os Bofors são justamente essas unidades que a gente está utilizando. Então vamos evoluir ele. A gente tem várias unidades deles aí no mapa, né? Daqui a pouco a gente bota a Bazuca. Vou colocar esse cara aqui. Vamos... Vou colocar aqui também. Vamos botar mais essas unidades aqui. Ok? Nesse caso aqui, vamos fazer o Coin Rush. Vamos colocar alguns Bazucas aqui. Então coloquei. Coloquei. Me destruíram o meu carinha ali, né? Filha da mãe. Ok. Tem mais Bazucas aí. Bazuca. Vou botar agora uns Hyphenons para pegar as unidades menores, tá, galera? Deixa eu chamar mais defesa desse lado. Nesse caso, eu chamo o médico. Então a gente vai precisar dele. Vamos botar... Vou botar... Vocês aqui. Deixa eu botar isso aqui aqui também. Vamos... Vamos esperar aqueles caras dali. Bordei esse cara aí. Vamos... Evoluir o Artillery Strike. Vou colocar mais algumas artilharias aqui. E... E... Bazookas. Out. Não coloquei nenhum médico ainda, né? Preciso colocar o médico. Coloca o médico. Coloca o médico aí. Bazooka. Eles não estão atirando. Bota aqui. Bota esse cara aqui. Vamos chamar... Vamos evoluir o Artillery Strike. Ahn... Isso aqui tá ruim, né? Não consigo chamar você. 1200 para chamar você. Preciso chamar o tanque. Urgentemente. Tanque de patrulha. A coisa vai, tá feia. Ele tanca bastante para a gente, né? Aparentemente não estou conseguindo. Roubado. Mano. Tanque de patrulha. Médico ou Hive, mano? Caso deixa... Estou a ward. Fica um pouco mais de grana, né? Faz sentido. Aparentemente. Se eu não... Se eu não fizer alguma coisa urgentemente... Vai dar ruim. Colocar um monte de... Hypnans aqui. E ver se a gente consegue... Dar um jeito. Ahn... Isso aqui é ruim. Out! Eles estão atacando o meu comandante, tá vendo? É, a gente vai perder, galera. Essa aqui foi bem mais rápida. Não foi uma boa ideia colocar um monte de bazooka, não. Acho que sim, a gente tem que ter bazooka. Mas não nessa quantidade, tá? Mas não nessa quantidade. A gente só chegou na Wave 3 aqui. Pra gente ter ido mais longe, né? Vamos pro menuzinho aqui, galera? Start the game. E agora... Vamos jogar em outro cenário. Algum cenário que eu ainda não brinquei. Por exemplo... A ponte. A ponte parece legal, né? Eu tenho 700 ali de grana. Não dá pra gente fazer muita coisa. Não dá pra gente fazer muita coisa. Mas vamos lá. Start the battle. Eu acho que essa parada de você conseguir evoluir suas unidades e tudo mais... Isso aqui ajuda demais, né? Você querer continuar jogando. Tá bom. Então a gente tem uma grana ali e tal. Vamos... Eu vou colocar um cara de cá e um cara de cá. E alguns Hypnans aqui. No meio, né? E como é que vai ser isso aqui? Nossas principais unidades aí serão Hypnans. Vamos habilitar o médico. Sempre é bom já ter o médico. Já que a gente tá jogando com o Hypnans. A gente botou o médicozinho aqui que ajuda. Neste caso aqui, vamos evoluir os Snipers. Os Hypnans aqui. Porque a gente tá usando um monte deles. Vou botar esses caras aqui. E agora? Eu vou ler eles de novo? Pode ser. Evolui eles aí. Bota esses carinhas aqui. Pra defender as artilharias, né? Bota mais um médico mais pra esse lado. Depois outro pra esse lado aqui. Seria uma boa ideia. Meu Deus, vem muita unidade aqui, né? Não consigo colocar esses caras. Nesse caso aqui, eu vou ler os... Eu vou ler os Buffers, mas eu nem tenho Buffers. Não fez sentido. Na verdade, tem. Eu tenho dois. Mas enfim, né? Não vale a pena. Vamos colocar isso aqui. Vamos tampar aqui no canto. Uma boa ideia. Esses caras aqui a gente obriga a vir nesse canto. Legal. Vamos botar mais um monte de Heifemans. Um upgrade pro médico ou um Bazuca? Vamos botar pelo menos um Bazuca, né? Pelo menos um Bazuca eu acho que a gente vai utilizar. Vamos tomar mais os caras desse lado. Um Bazuquinha. Alguns Heifemans. Meu Deus. Ó. Chamou o Bombardetto, ó. Vou voltar a colocar as minhas unidadezinhas ali. Ok. Vou fazer o upgrade do médico. Importante. Aquele cara ali tá fazendo um bom trabalho. Ok. Vou chamar esse cara aqui de novo. Eu perdi meu coisa aqui, né? Meu antiaéreo. Vou colocar aqui. Antiaéreos são importantes pra gente não tomar bomba. Uh! Bicicletas. What? Ah, galera. Tô uma bicicleta aqui na cara. Vamos pegar a extra... All work. All work, né? Ver se a gente não morre. Eu vi 10 já. Meu Deus. A gente tá ficando insano aqui, galera. Ver se a gente vai conseguir ir por muito tempo. Por que não? Eles destruíram o negócio ali. Ok. Ah! Eles tão tanque, velho. Tá zoando? Coin Rush. Preciso de grana. Chama o nosso tanque também. Bota um bazuca. Chama o Rifman. Deus do céu. Ah! Meio que já era aqui, hein, galera. Tô sem grana. Não consigo colocar mais unidades. Os caras têm um monte de coisa aí. Estão destruindo meu tanque. Destruíram meu tanque, inclusive. É... Já era. Nothing to do... Impossível, galera. A gente não tá dando dano o suficiente pra destruir eles, tá vendo? Mas ok. Fizemos 555 honor points dessa vez, né? Ah... 175 inimigos, mas fomos até o Wave 12 de novo. Ah! Eu preciso melhorar alguma coisa aqui, né? Vamos pro menuzinho. Ver se a gente consegue liberar mais algum cara. Vamos no Base Defend de novo. Pegar unidades. Eu tenho 1.300 agora. Deixa... Vamos fazer o seguinte. Eu quero liberar o Sniper. Eu quero ver como é que... Bom, tem um Machine Gun aqui também, né? Vamos liberar ele, vai. Vamos liberar o Machine Gun e ver como é que ele funciona, tá bom? Vamos pro... Cá, pra Build Mode. Ah! Não sabia disso. Ok. Deixa eu colocar... Unidade cá. E daí vamos fazer alguns grupos de Hivemans. Talvez 3 grupos de Hivemans, né? Ah... Um aqui... Um aqui no meio... E outro mais pra cá. Acho que... Pelo menos não deixo eles tão concentrados assim. Talvez faça mais sentido, né? E um aqui assim. Pronto. Deixa eu chamar esses caras pra defender as artilharias. E nesse caso aqui eu não poderia chamar algum barter. Melhor não, né? Ah... Bofors. Fazer upgrade neles. Faz sentido. Não sei se é a melhor ideia. Vou liberar o Médico aqui, eu acho. Daí eu já boto o Médico aqui. Deixa... Vou colocar esses caras aqui. Ok. Isso aqui é o Rifle. Exatamente o cara que eu queria. Dá uma evoluída aqui. Deixa eu colocar esse cara aqui também. Deixa eu chamar vocês. Meu Deus. É... Eles não estando juntos... Parece que eles são uma presa fácil, né? Vamos pegar o Machine Gun. Bota ele aqui, talvez. Bota outro aqui. Vários Machine Guns aqui no meio. Talvez isso seja o suficiente pra segurar. Faz upgrade no Médico, vai. Vamos destruir um negócio aqui, né? Que não é uma boa. Véi. O que eu tô fazendo? Tá zoando? Ô... Coisa. Vou atacar não, pô. Tá zoando. Vou colocar mais uns Hyphenons aqui. Deixa eu chamar um tanque, porque a coisa tá feia, galera. Deixa eu botar um antiaéreo aqui também. Mais alguns aqui. Deixa eu chamar mais uma galera aqui. Nesse caso aqui, nós vamos de Healing Bandage. O Médico. Vamos pegar o Médico aqui. Vamos. É, tá vendo um cara armado ali. A gente vai utilizar o Coisa nele. Mas aqui eu posso colocar mais um Coisa. Que a gente chama as Explosões aí. Cadê? Pode ir lá, pô. Tá zoando. Colocar esses caras aqui. Utility Strike, talvez. Bofors. Pega o Bofors aí, vai. Colocar esses carinhas aqui. Mais um pouco de Metranca. Falta o Metranca aqui também. Hyphen. Hyphen. Aham. Tá feia ali, galera. Vou colocar esses caras aqui. Porque a coisa tá feia. Adorei a colocar mais um Coisa daquele ali. Mas não dá. Médico tá ok. Metrancosa. Bota mais um aí. Ahn. Quai Rush. Preciso de Quai Rush. Bota o Metranca aqui. Porque é o que tá segurando. Uma galera. Closão. Bota a Coisa aí. Deus do céu. A gente precisa de mais Bofors. Meu Deus. Destruir a nossa Bofors. Ok. Deixa eu colocar ele de volta. Coisa tá feia, né? Bota o Metranca aqui. Esses caras dão muito dano, galera. Muito, muito, muito dano. Ahn. Foresight é bom. Me parece bom, pelo menos. Não preciso de Metranca. Bota aqui. Esses caras aí. Coisa tá feia. Metranca. Metranca. Oh, Deus. Não deu. Muito difícil. Wave 12 de novo. Ele não vai passar da Wave 12 aparentemente, né? Pegamos quentinho aqui. Tranquilo. Ok. Deixa eu fazer o seguinte, galera. Eu vou jogar mais um pouquinho aqui. Porque eu quero liberar o Sniper. Eu quero ver como é que ele funciona. Já volto com vocês. Ok, galera. Vamos lá, tá? O que eu percebi aqui que eu ainda não tinha comentado com vocês. Cada vez que você vai mais evoluindo uma certa unidade, ela vai ganhando mais habilidades. Tá vendo? Então, talvez faça sentido a gente tentar evoluir as unidades também. Tá bom? Nesse caso aqui, eu vou liberar o Sniper aqui. Porque eu realmente quero ver como é que ele funciona, tá? Eu, de novo, estou no Defend the Base aqui. Eu curti bastante esse mapinha aqui. Vamos jogar, né? Deixa eu colocar... Vou colocar uns Sniper, uns coisinhas aqui mesmo. Só pra fazer um certo dano. Um pouco de grana ali ainda. Vou colocar mais umas unidades, porque... Enfim. Ok. A gente tá batendo ali e tal. Vem o Machine Gun, Bazuca e Howard Extra, né? Howard Extra. Eu não quero nenhum desses dois. Não quero Bazuca, não quero Machine Gun. Eu quero utilizar somente Snipers e esses caras. Nós vamos ver no que que dá, tá bom? Então, vamos evoluir esses caras aqui que a gente tem. Deixa eu colocar mais uns caras aqui. Vamos chamar mais uns. Ok. Vou colocar uns aqui. Tentando deixar um pouco mais espalhado. Pra ver vim a mão aqui mesmo. Ok. E agora veio o Sniper, beleza. Então, a gente vai começar a colocar Snipers aqui. Colocar daquele lado ali. Nesse caso aqui, eu já vou colocar as minas aqui. Eu deveria ter colocado mais um Sniper ali, será? Aqui a gente vai evoluir esse cara de novo. Vou colocar mais um Sniper. Preciso colocar mais umas unidades aqui de frente. Eles estão apanhando um pouco. Vamos chamar um pouco aqui de galera também. Chamamos com esses caras que não seria legal perder os Snipers ali, né? Desse lado aqui também a gente tá tomando pressão. Evolui os Bofors. Pô, a gente tá utilizando eles, né? Será que vale a pena? Pode ser. Eu tenho que pegar Médicos também, né? Eventualmente. Count. É, esse cara aqui pode ser um problema pra gente. Mais uma galera aqui. Botar Sniper aqui. Mais umas unidadesinhas. Beleza. Deixa eu travar a galera desse lado. Eu realmente preciso... Bofors. É, vamos pegar o Médico aqui. A gente vai realmente precisar deles, galera. Vamos ver gente indo longe sem Médico aqui, não. Outro Médico aqui. Mais uns Sniperzinhos. Chama os defensores aqui. Chamou. Deixa eu ver. Esse cara vai passar aqui? Acho que é isso. Não, é aqui. Aqui é meu. Ok. Bota esse Sniperzinhos. Nesse caso aqui eu vou ler os caras. Ah, preciso chamar o tanque. Chamamos o tanque. Coisa feia. Acho que chamar o tanque foi a correta atitude a se fazer aqui. Vou botar mais um anti-aéreo pra gente parar de sofrer. Mais um Sniper. Adorei eu botar mais um Médico. Nesse caso aqui, vamos pegar o Bofors. Adoro ali eu colocar minas. A galera aqui desse lado, né? Complicado a vida. Adoro ali eu botar um pouquinho de mina ali, não. Seria ruim. Também que nosso tanque tá na frente. Ele tá segurando um pouco. Bota mais um Médico aqui. Será? Bota mais um Médico aí. Mais um Sniper. Cara, a coisa tá feia. Envolui o Médico. Bota esse cara. Chama a galera. Bota a mina. Ah, queria colocar uns coisas ali, mas não deu. Bota uns Sniper aqui. Meu Deus. É uma artilharia. Esses caras pra ficarem mais lentos aqui ainda. Boleu o Médico. Vamos, galera. Bota o Médico desse lado aqui também. Deixa eu botar umas unidades aqui de frente, porque a gente tá tomando muito ali. Que elas são bons pra tomar dano, basicamente, né? Esse lado aqui também tá ruim. A gente basicamente tem uns Snipes. É, os Rifleman's aqui, né? Nossos Snipes já morreram. Ah, ele não vai passar muito dessa Wave não, galera. Falta alguma coisa pra meio que matar em área aqui. Realmente falta. Deixa... Nesse caso aqui a gente vai fazer Coin Rush. Coloquei as minas ali completamente sem querer. Então, galera... Chama isso aqui. Tá precisando. Deixa eu colocar esses caras aqui. Mais Snipers. Ah, ah. Chama o Tank. Meu Deus. Os caras fazem muito dano. Olha isso aqui. Véio do céu. Véio do céu. Hinden Bandage. Me parece bom. Me parece bom. Chama a galera aqui pra atirar. Ah. Os caras aqui vão morrer muito rápido. Já era, né, galera? Já era. Nothing to do. Os caras já dizimaram aqui. Basicamente, eu tô sem dinheiro. Tem muito que a gente possa fazer aqui, né? Chama o Tank de novo. É. Ok. Ficamos na Wave 14, né? Primeira vez. Não fizemos tanto Honor Point, o que é interessante. Mas é isso, galera. Esse aqui é o jogo que eu queria mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like. Deixem nos comentários. Me pedindo por mais episódios. A gente pode trazer mais um pouquinho da Story Defense. Adorei Story Defense. De verdade, tá? Provavelmente, eu vou jogar ele um pouquinho mais em live. Quase, certeza. Se você não me segue na plataforma roxa, o link tá aqui na descrição, tá bom? Mas, por exemplo, vocês ficam comigo. Um abraço do like e até mais. Tchau, tchau.